Eu sou o Paulo Biaki, voltei a mexer na minha pequena casa aqui no The Sims, e eu vou confessar a vocês, eu tava louco pra voltar. Cheio de coisa importante pra fazer, mas eu ficava pensando, e a minha casa? Será que o Paulo Biaki está com fome? Será que não está? Tá aqui, a casa meio abandonada, tem um bolo estragado aqui. Essa é coisa de cuidar do bonequinho, o Paulo Biaki, me xingaram aqui do bonequinho, não é bonequinho, é The Sims. Não é The Sims, é Sims. Eu não cuidei do meu Sims, então tá, mas eu vou cuidar, mas eu só pensava nisso, voltar aqui para a minha pequena residência, e fui lá, meus amigos, e botei aqui, ó, Mother Load, tchá, 50 pau, Mother Load. Eu só ri, cara, agora eu só ri, eu tô rica, agora tem dinheiro, agora dá pra gastar. Mas aí ficou meio fácil, assim, mas eu achei que tá bom. É melhor, quer realmente dar mais liberdade, e o que eu fiz? Eu comecei a gravar, esqueci de gravar a tela, então eu já dei uma adiantada aqui na cozinha, pra quem não viu, a nossa saleta tá aqui meio abandonadinha, tá até meio sem luz aqui, mas assim, ela começou a comer umas paradas, largou ali, tirei aquele armáriozão que a gente tinha aqui, e agora eu tô indo pra cozinha, então eu já dei uma adiantada nos módulos aqui da cozinha, deixei já um espacinho aqui pro fogão, vamos lá. Cozinha é meio limitado ali, mas tudo bem. Eu quero fritar hambúrguer, uma baita numa coifa. Aí, Paulo Biaki, você tá tomando banho lá, nu, você tá tomando banho nu, porque ele tava sujo, umas coisas meio estranhas que tem que ficar fazendo, me lembra sempre o Tamagotchi. Aê, gurizuna, vem que vem. Nossa, mas o fogão tá fora do prumo. Aê, entra aí, rapá. Entra aí, rapá. Agora sim, meus amigos, meus camaradinhos. Cozinha meio americanoide, né? Geladeira pode ser mais social, o que vocês acham? Vou abrir um caminho aqui, vamos ver, vamos vender essa bagaça aqui. Vamos meter uma geladeiraça, porque agora a gente tá rico. Por que que tem esse acabamento? Não consigo entender. Mas que geladeirinha pequena. Ah, pia. Tem pia, bancada de pia? Olha, ó, ó, papapapapó. Janela é um problema pra mim, meus amigos. Eu não consigo achar onde enfiar a janela, me irrita. Eu quero uma janelinha bem horizontal, porque eu sou Deus. Aqui a gente tá num apartamentinho pequeno. Ah, eu quero falar sobre isso. Mudei o nome aqui, ó. Apartamento 50 metros quadrados. Eu tinha feito um cálculo meio estranho. Eu falei que era uma kitnet de 30 metros quadrados. Não, Paulo Biach. Cada quadrado ali equivale a quase que um metro quadrado. Então, se você tem oito por oito, é assim, 64 metros quadrados o que você montou, Paulo Biach. Então, tá bom. Então, eu deixei assim, meio um apartamento de 50 metros quadrados. Pra não dar confusão pra lá, nem pra cá, a gente fica tudo bem. Hoje não tem totó, tá? Pra encher a nossa paciência. Estranho, né? Ah, mas temos como diminuir a janela que eu aprendi com vocês. Colchetes. Colchetes diminui a bagacinha. Aê, meus amigos. Vocês são demais, caras. Ué, mas só diminuiu o quê? O que aconteceu ali? Zuz, amado. O que é isso? Olha lá. Tá dando pau. Ah, essa é menorzinha. Aparece um bunker, né? Alemão. Vou botar duas aqui, então. Tudo errado. E para de apertar o ESC. Sabe o que é? Eu tô acostumado com um programa 3D, que você fica lá ESC, 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 TAB, ESC. E daí é a mesma coisa, o mesmo tipo de visualização. Você fica girando pra cá, gira pra cá, puxa pra lá, dá zoom. É igualzinho, só que... Ah, você tá dando desculpa, é que você não sabe jogar. É, pode ser. Ai, mas as opções, viu? Vou te contar. Vou te contar, meus queridos camaradas. As opções são terríveis de cor. Terríveis. Vai engordurar. Tá em cima do fogão, vai engordurar. Como que é que pinta a parede? Hum, esqueci como é que pinta a parede. Tinta a parede, tinta a parede como visualiza. Ufa, lembra aí. Eu acho que a gente vai ter que mimetizar essa parede da cozinha aí com esses eletro... Eletroeletrônicos com as coisas. Não tá ficando legal. Não está. Ah, ó, já ficou mais agradável, é. Porque tá tudo nesse tom meio esquisito. É tipo um verde, cor de merda. Pia da bancada sensa, sensa de sensacional, cobre. Pia de último recurso, Cordélia, princesa Cordélia. Cordélia não é da N, with N? With N. With I. Paulo Viac, ah, Paulo Viac. Do lado da geladeira ou do lado do fogão? Fica sempre a dúvida. Ou aqui, a gente joga aqui, não, aqui não. Tem que ter uma bancada de trabalho, área seca, área molhada, um do lado do outro. Acho que vou ter que jogar o fogão pra esquerda. Vai ficar meio claustrofóbico, Paulo Viac? Talvez fique meio claustrofóbico, porque ele tá cozinhando, mas acho que vai ficar mais gostoso. Agora temos uma pia. Uma pia linda, maravilhosa. Olha que coisa bonita. Tá aqui congelado, Paulo Viac. Que isso, Paulo Viac? Paulo Viac. Ainda bem, né? Vou até soltar aqui pra ver o que você tá fazendo. Hum, que susto. Olha lá, ele tá com fome, bicho. Tá tomando banho, tá sujo, imundo. Não se diz, tá divertido. Peraí, tá divertido. Ele fez xixi, tá com fome, tá tudo podre. As coisas, tá bom, Paulo Viac. Como que copia? É, isso que eu quero saber. Eu gostaria de saber como que copia. Paulo Viac atrapalhando ali no chuveirão, dentro do quarto. Chuveiro dentro do quarto. Ele precisava tomar banho, não arrumei o banheiro ainda. Opa, saiu. Ô, mas botou no lugar errado. Rapaz, o que aconteceu? Aí aperta o ESC de novo. Tá, se voltar as paredes, o que acontece aqui? E pá. Nossa, não dá pra ver nada. Tá, deu certo, né? Coube, tá meio apertado, mas acho que tá tudo bem. Mas Jesus para de apertar. Pá, não precisamos de micro-ondas. Ninguém precisa de micro-ondas. Precisa assim, né? Micro-ondas é bom pra fazer pipoca. Eu gosto de pipoca no micro-ondas. Sem propagandas, põe aquele pi, André, que eu não faço propaganda de pipoca ainda. Ah, é pra copiar. É pra copiar, meus amigos. Aí você pega esse conta-gotas e fala, aqui, eu quero esse aqui. Ah, agora entendi. Conta-gotas, igual no Photoshop, Paulo Biag. Você é burro? Você é burro ou o quê? Óbvio que não dá pra pôr ali, porque não cabe. Então vamos usar a nossa nova arma secreta, que é o... Conta-gotas, Paulo Biag. Parece um SketchUp Toscu. Minha cena da casa, mas ó, ficou uma cozinha moderninha. Tá faltando o quê, Paulo Biag? Antes eu tinha pensado que aqui, então aqui, ó, ficou uma área legal, hein, cara? Vamos lá. Mais dicas. Se vocês forem vendo assim que eu tô meio perdido, ó, putz, Paulo Biag, faz assim, cara. Você não tá conseguindo fazer isso, não tá conseguindo fazer aquilo. Cara, aí vocês me mandam. E se você estiver gostando desse vídeo, curte aqui embaixo, se inscreva no canal e também aperte o sininho. E fale, Paulo, continue. Continue que isso tá muito legal. Ah, olha só. Manhã, é isso que tava acontecendo. Tava escuro pra caramba. Tava noite, porque Paulo Biag estava sujo, querendo tomar banho. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou botar uma porta aqui pra ficar mais iluminado. O que vocês acham? Tá muito desgraçadinha a luz aqui dentro. Vamos botar uma... Portas médias. Faça-se meia luz. Aí, ó, vamos por aqui só pra dar uma entrada de luz. Vai ver tudo aqui. Ô, Paulo Biag tá tomando banho aqui, minha amiga. Para de olhar. Paulo Biag, você está ficando muito esperto nesse jogo, Paulo Biag. Como assim? Você foi pegando as manhas? É, fui pegando as manhas. Meu Deus, ó, peguei super. Por que que agora tá solto? Eu nem tô apertando o negócio. Ô, editor André, por favor, não me deixe passar muita vergonha aqui, tá? Dá aquelas cortadas, parecer que eu tô manjando. Gruda, 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 gruda. Aí, ó, ficou um conceito aberto, tipo Irmãos da Obra, que vocês adoram, sabe? O conceito aberto é que eu não tenho lugar pra mesa de jantar, então a gente fez uma bancadinha marota, caras. Então a gente vai fazer o seguinte, vamos pôr um tapete, que eu acho que pode ficar legal um tapete ali. Sim, na bancada, Paulo. Ah, não pode, aqui a gente pode tudo, porque a gente vai colocar, sim, senhor. Põe lá na grama ele e diminui aqui o colchetes que vocês me ensinaram. Aí uma coisa que a galera encanou é com os tapetinhos separados aqui, né? Ah, quem tem toque, meus amigos. Mas eu gostei dele separado aqui. Não, não é sobreposição de tapetes na bancada. Não tem um jeito de colocar a cor que você quiser no negócio, não é possível. Um programa desse tamanho, com várias possibilidades, pode escolher a cor. Fica tudo assim pastel. Não consigo escolher uma cor legal pra minha cozinha. Aqui já tem mais opções de cores esse modelo. Eu já gostei mais. Torrada com ovo. Seguro para vegetariano? Não sou vegetariano. Por que ele não para de tomar banho? Meu Deus! Meu Deus do céu, tá tudo estragado aqui, pegando limpar. Venha limpar. Por que ele não sai de lá, gente? Faz no seu tempo, cara. Você tem um tempo aí que você quiser na sua nova cozinha. Se queimou. Se queimou e ficou congelado lá. Deixa ele lá, igual um otário que se queimando na cozinha. Gostei dessa cor. Vamos achar uma banquetosa, então, pra gente. Aqui é uma banquetosa. Será que tem banqueta? Ah, é isso. Show hiding objects. Vocês já tinham me dado essa letra? Vamos lá. BB ponto. Meu Deus, não tô conseguindo digitar. É tão nervoso que eu tô. Tá aqui, meus amigos. Eu sabia que eu tinha visto essa aqui uma hora, a hora que eu tinha viajado. Olha essa banqueta. Nossa, Paulo, que conceitual. Como você é conceitual, Paulo Biak. Então, olhem essa banqueta que tem nesse jogo. Parece uma banqueta. A última lançamento da Moe em Milão, com Martin Bass. Martin Bass, o designer alemão. Olha que legal. Eu adorei. Eu adorei essa banqueta, olha. O ditado favorito da minha mãe era Não se pode embrudar fogo com papel. Mas então eu levei pra casa uma dessas lanternas, o Festival do Ano Novo Lunar. Agora o ditado favorito dela é Meu filho é um espertinho. Não sei se eu gosto muito dessas piadolas aí. É meio uma característica do The Sims, é isso? Ficou meio demais, eu acho, né? Meio exagerado. O que vocês acharam? Tá meio assim, demais, né? Tá meio demais da conta, não é mesmo? Vamos aqui pra brincar também, né? Ficar montando coisa assim, convencional. Ah, por favor, né? Não sei se a cozinha tá ficando esquisita. Pô, mas não quero todo cômodo. Não quero essa aparência, só. Pode ser legal, hein, gente? O que vocês acham? Tijolinho, mas esse tijolinho tá feio, né? Olha só, tem muita coisa mesmo, hein? The Sims. É, eu acho que fica mais chique, né, gente? Um tijolinho mais classudo, mais clássico. Aquele tijolinho que todo mundo ama, não é mesmo? Que eu acho que essa lanterna aqui ficou meio demais, né, pessoal? Uma luminariazinha mais tranquila pra gente ir finalizando esse espaço que a gente já tá se enrolando hoje. Hoje a gente já se enrolou um pouco demais. Aqui, ó. O que vocês acham? O que vocês acham? Acho que ficou mais... Tem mais a ver, né? Com o espaço aqui que a gente tá criando. Então, já que ficou bem industrialzinho, ó. Ficou legal a iluminação lá. Industrialzinho. Mas assim, a cozinha tá meio zoneada as cores. Eu acho que a gente precisa dar uma ajeitada. O que que tá fazendo essa luz aqui? Só pra iluminar. Badalando ao meio-dia. Vá pro lixo. Vá para o lixo. Você também. Vá para o lixo. É aqui. Essa aqui a gente precisa dessa bancada. Não é essa bancada. É essa aqui, ó. Aqui. Mas por que que ficou menor, meu Jesus Cristo? A bancada tá maior aqui, ó. Quando encosta, ela faz aquilo ali. Vou ter que voltar com essa, gente. Eu sei que, ah, meu Deus, você só bota essa iluminação. Mas é que dá mais luz aqui pro ambiente inteiro. O que que eu vou fazer? Ai, Paulo Biak, você tá meio triste aí, né? Não tá gostando da sua cozinha? São as cores, né, Paulo Biak? As cores não estão te agradando, não é mesmo? Mas eu acho que a gente vai meio que ficar por aqui, Paulo Biak, hoje. Fizemos um bom progresso, hein? A última coisa. Vamos trocar a cor dessas cozinhas. Toda hora aperto o ESC, porque não tem o domínio do programa. Por que que tá girando? Por que que está girando? Eu não quero saber por que. Alguém sabe, me explicaram por que está girando. Ah, tava no chão o ovo. O que aconteceu? Não tem pia mais? Desculpa, eu vou pôr a pia aqui. Você tem toda a razão em reclamar. É isso aí, eu vou ter que descobrir. Como é que põe pertinho uma coisa do outro. Porque não dá pra deixar um vaso a um metro de distância do outro. A casa é pequena. Que brincadeira é essa, The Sims? Que brincadeira é essa que a gente não pode ser feliz? Tá, vai pro cantinho do balcão. Nem o cantinho não dá. Ah, já virou uma baguncinha ali. Paulo Biak cozinhando. Uma cozinha verde, mas com seus banquetas maravilhosas, hein? Essa foi o ponto alto. O ponto alto de hoje é a banqueta do Martin Bess. Aqui eu já dei uma carinha de cozinha pro Paulo Biak puxar as panelas e começar a cozinhar. É isso, nossa cozinha tá... Pô, caminhou bem, caminhou bem. Tá meio assim, meio bagunçada, mas a banqueta eu fiquei louco, louco, louco. Adorei. Eu tô adorando jogar, eu só penso nisso. Eu tenho um monte de coisa que eu vou fazer. Eu adoro, eu quero terminar a minha casa. Quero ir lá pro quarto, fazer as coisas. Depois a gente dá um tapa geral no restante da cozinha. Vou dar uma jogada pro bicho não morrer de fome. Vocês me escrevam o que vocês estão achando. Se você gostou, dá aquele like. Deixa os comentários e deixa muita dica. Porque as dicas me ajudaram muito. Eu li todos os comentários, peguei as dicas, anotei o meu papel aqui. Mas preciso muito de uma dica. Como que sobe e desce objetos? Como que sobe e desce? Pega um vaso, eu não quero colocar ele na mesa. Eu quero botar ele no chão. Aí ele não deixa eu pôr no chão. Eu quero botar em cima de uma cadeira. Ele não deixa eu colocar em cima de uma cadeira. Curti muito. Então deixe seus comentários. É pra se divertir aí nessa quarentena. Espero que você tenha uma bela semana. Um beijo. Fui. Vamos agora só fazer um jogatinha com o Paulo Biak. Olha isso aqui. Você não tem vergonha na cara? Isso aqui, ó. Venha ver esse bolo pegar um pedaço. Venha limpar essa porcaria que você fez. Senão você fica aí sofrendo. Vão estar indo no banheiro. Sujo, imundo. Tá legal, cara. Gostei da nossa casinha. Olha a paredinha de tijolo. Parabéns. Vamos dar uma olhada superior. Olha a planta. Legal, hein? Ah, ele tá sem paixão. Você quer alguém pra você, Paulo Biak? Tá, vamos fazer um relacionamento. Onde que tem que fazer isso? Tem que achar alguém aqui na rua? É isso? Pula, cadê você? Tem que sair andando? Meu Deus, ele atravessou a porta. Não vai ser atropelado, Paulo Biak. Você não conhece nada nessa vizinhança. Você não conhece ninguém, cara. Vai de uniforme mesmo, Paulo? Passar vergonha, né? Uma coisa que eu não entendi é se tem pessoas aqui reais. É um jogo online? É isso mesmo? Ou são robôs? Uma apresentação amigável. Moça. Ei, moça. Você também tá triste? João Francisco. Ah, ele sumiu. O que eu tenho que fazer com essas pessoas? Se elas não me olham, não me dão bola. Eu não sei nem o que elas estão fazendo. O cara não tava nem aí. O Francisco passou reto, meu. Francisco, Francisco. Francisco. Aqui, ó. Tem um outro cara aqui. Amigo. 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 Amigo.